Música Olá, seja bem-vindo ao Space, aqui de Camargue, no sul de França, uma região famosa pelas paisagens e vida selvagem, mas também um lugar seriamente ameaçado pelas alterações climáticas por causa da subida do nível do mar. Os cientistas estão a usar satélites para compreender melhor o que está a acontecer em regiões como esta e em todo o planeta. Vamos descobrir mais. Estes muros na costa de Camargue foram construídos nos anos 80 num esforço fracassado para travar o mar Mediterrâneo. Naquela época, o nível do mar subia apenas alguns milímetros por ano. Agora os satélites descobriram que as águas estão a subir muito mais rápido do que antes, alimentadas pelo desgelo dos polos e pelo aumento das temperaturas. Os dados de que dispomos dos anos anteriores, que são fornecidos por satélites altimétricos que medem o aumento do nível do mar, mostram que este aumento é ainda mais elevado do que os números que tínhamos anteriormente. Estamos a falar de 4,8 milímetros por ano, o que é muito alarmante comparado ao que tínhamos antes, que era de cerca de 3,4 milímetros por ano. Os cientistas Anis Gelman e Jean Jalbert dedicaram as carreiras ao estudo de zonas úmidas baixas, como Camargue. Nos últimos dois anos, a região viveu uma seca prolongada e nos últimos 20 anos as temperaturas médias subiram um grau. As mudanças observadas são subtis, mas significativas. Camargue é um delta, ou seja, uma estrutura geológica muito jovem, que tem no máximo 10, 12 mil anos e que é feita de sedimentos finos. Esses sedimentos vão-se comprimindo com o seu próprio peso e, de ano para ano, Camargue perde cerca de um milímetro de altitude enquanto o mar sobe. Até ao final deste século, o nível do mar pode subir um metro, talvez mais de dois. Se pensarmos que Camargue está a cerca de um metro acima do nível do mar, conseguimos facilmente imaginar as consequências de uma subida como esta. Anis trabalha na quantificação de alterações costeiras ao redor de um Mediterrâneo usando os satélites europeus Sentinel e a nave Landsat da NASA. Ele descobriu que a costa de Camargue foi empurrada até 200 metros nos últimos 30 anos. Aqui, nesta imagem de 1988, pode ver a linha costeira que vinha até aqui. É uma imagem do Landsat 5. Se comparar com a imagem do Sentinel-2, de 2018, pode ver que o litoral recuou e que o mar avançou em detrimento de habitados, como a praia e as dunas. Os satélites são agora o pilar dos esforços científicos para estudar as alterações climáticas e o meio ambiente. Os Sentinels e os Earth Explorers da Agência Espacial Europeia monitorizam a cobertura do gelo, observam a desflorestação, o uso da terra e a umidade do solo, rastreiam as tendências da subida do nível do mar, da temperatura e da salinidade, e até mesmo as emissões das grandes cidades. Os dados são geridos no Centro de Observação da Terra da Agência Espacial Europeia, perto de Roma e Itália. A agência tem quatro Earth Explorers e sete Sentinels em órbita neste momento. Tendo em conta que temos as irmãs Sentinel-2A e 2B a voar ao mesmo tempo, escolhemos as órbitas de modo que elas obtenham a melhor visualização. Então, basicamente, podemos cobrir a totalidade da Terra em cinco dias sem qualquer intervalo com as Sentinel. A frequência e a coerência são muito importantes para gerir o nosso ambiente e dar aos decisores uma ideia do que está a mudar, do que está a mudar rapidamente e das áreas em que a humanidade tem de mudar as suas práticas. As mudanças que os satélites veem resultam do aumento de CO2 na atmosfera, níveis que sempre variaram, mas que agora estão mais altos que nunca. O que vê aqui neste gráfico são as concentrações de CO2 da atmosfera nos últimos 800 mil anos. E pode ver que estes valores vão subindo e descendo em diferentes fases. As linhas azuis indicam a idade do gelo e as linhas laranjas são relativas aos períodos entre eras glaciais ou períodos em que faz muito mais calor. Mas também conseguimos ver que nos últimos 800 mil anos os valores têm sempre abaixo de 300 partes por milhão. E, de repente, desde o século passado, sobe muito para 400 partes por milhão ou mais. É esta a situação atual. O dióxido de carbono aumente e tem aumentado drasticamente nos últimos 100 anos por causa dos seres humanos. Voltamos a Camargue para revermos como quem estuda e cuida deste frágil ambiente costeiro está a fazer face às alterações climáticas. Anaïs Chéron dirige a reserva natural no coração deste Parque Nacional francês. A natureza é resiliente, sabe adaptar-se, mas sabe adaptar-se dentro de um sistema e de uma evolução com tempos que não são aqueles que temos hoje. Agora, a decisão é de não construir novos muros para tentar proteger esta área. Nos espaços naturais de Camargue, decidimos que não lutaríamos contra a erosão do litoral, contra os efeitos do mar. Escolhemos recuar um recuo estratégico e adaptarmos-nos em vez de lutarmos contra a erosão costeira e o aumento do nível do mar. Camargue é apenas um exemplo do que está a acontecer. O nível global do mar subiu em média 25 centímetros desde 1900. Espera-se que os níveis aumentem consideravelmente mais rápido no próximo século. O que está aqui a acontecer está a acontecer em todo o planeta. E é preciso ver que aqui apenas algumas dezenas de milhares de pessoas são afetadas. Na França metropolitana existem cerca de 740 mil hectares, mais de 300 mil edifícios construídos a menos de um metro acima do nível do mar. E à escala planetária, há mais de 370 milhões de pessoas a viver a menos de 5 metros acima do nível do mar. Enfrentamos já grandes problemas e não vamos ter meios para defender todas as regiões em risco. Vamos ter de aprender a resistir em alguns lugares, mas muitas vezes vamos simplesmente adaptar-nos a estas mudanças climáticas e às suas consequências. Mudanças e consequências que vão continuar a ser medidas e monitorizadas pela frota de satélites a 700 quilómetros acima das nossas cabeças. E agora continuamos com o tema das alterações climáticas com a rubrica do programa que chamamos Pergunta ao Space. Estamos aqui no Centro de Observação da Terra da Agência Espacial Europeia, em Itália, com o diretor de observação, Josef Arbarra. Temos aqui uma pergunta de Bolandari que quer saber o que causa as alterações climáticas. As alterações climáticas são causadas por gases atmosféricos, dióxido de carbono e, em particular, o metano, que estão a aprisionar a luz solar e, desta forma, a provocar um aquecimento do clima. Estas alterações climáticas, com todos os seus efeitos, nos oceanos, nas superfícies terrestres, estão a causar mudanças realmente drásticas no nosso planeta. Tivemos outra pergunta de Aiden Humani que quer saber quanto tempo vai demorar até que o gelo nos polos desapareça. Os polos já estão a derreter. Por exemplo, no hemisfério norte, no Ártico, os navios já conseguem passar da Europa para a Ásia durante o verão por um caminho sem gelo, a Nordeste. Em poucas décadas vamos ter polos sem gelo. ou no final do século, podemos muito bem vir a ter o Polo Norte com pouco gelo ou sem gelo nenhum. Muito obrigado por estas respostas. Pode fazer a sua pergunta usando o hashtag S-Space que nós tentamos responder. Entretanto, siga outras notícias sobre o espaço em aeronews.com.